Oi meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Maravilhas da Mari Olha que espaço maravilhoso que estou aqui no Ipiranga, no Emporio Pata Negra Espaço maravilhoso, estou com o mestre ramoneiro Diego Ele vai ensinar a abrir um ramão hoje pra vocês O mesmo que está concorrendo aqui que um de vocês vai ganhar Então vem comigo, não perca porque esse vídeo está top Esse espaço é maravilhoso Música Já estamos aqui dentro do Emporio Pata Negra E agora eu vou apresentar o mestre ramoneiro Diego Gente, ele é uma manja mesmo Diego Olá, prazer, me chamo Diego Carrilho Sou o mestre cortador de ramon, chefe de cozinha E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, bem rápido De como abrir uma peça, contar alguns segredos Sobre esse produto incrível da gastronomia Então Diego, a nossa rede social vai ter um sorteio Desse mesmo ramon agora no dia 31 E alguém do público, dos seguidores da Mari vai estar ganhando esse ramon E você que vai ensinar essa turma a ver Porque é um pecado ganhar uma peça dessa e não saber Com certeza, tem muitos truques, tem muitas técnicas pra se cortar o ramon Mas também não é um bicho de sete cabeças Eu acho que quem ganhar vai conseguir se beneficiar bastante aí das fatias bem tiradas Um sabor incomparável e inagualável de um ramon bem curado Que é o caso dos ramones da Espanha E aí Mari? Nossa, eu tô muito ansiosa aqui Porque é uma aula e ele dá curso, né Diego? Sim, sim, aqui a gente faz alguns cursos, algumas experiências voltadas pro universo dos presuntos curados Quando eu falo presuntos curados eu tô englobando tudo Ramon, Parma, San Daniele, pra quem já consumiu Então a gente tem algumas experiências e alguns cursos voltados pro corte Que é o que vai acontecer mês que vem Onde a gente disponibiliza uma peça, uma ramoneira, uma faca pra cada aluno do curso A gente passa o dia aqui cortando o ramon Depois a gente faz uma paella ao vivo aqui pra galera fazer um momento de confidenização Depois vocês levam a peça pra casa pra continuar o curso lá Em casa, lição de casa, uma lição boa Nossa, lição ótima, né? Mas eu levo uma pecinha pra casa E quem quiser se inscrever no curso é só mandar mensagem pra gente no nosso Instagram Que vai estar marcado aqui Ou se só procurar lá no site www.emporapatanegra.com.br Lá na aba de Ramon tá lá o nosso curso disponível pra quem quiser Pra quem quiser brincar com essa arte aí de cortar Ramon a cutir Que é o modo tradicional Nossa senhora, hein? Nossa senhora, vamos lá, né mãe? Vamos aprender junto Porque eu também não conheço e tô ansiosa aqui Então olha, gente, aproveita essa aula porque tá top, hein? Vamos lá então Vamos lá, o primeiro, vamos pra parte de como colocar a peça no suporte De forma que você consiga aproveitar o produto por um longo período Aqui eu tô, o ramon é dividido, vamos por partes O ramon é dividido por quatro partes, tá? Vou vir ali de lado, fica mais fácil pra explicar pra vocês Ó, dividindo ele ao meio aqui mentalmente A gente tem a parte da massa, que é a parte mais equilibrada do ramon A gente tem a contramassa, que é essa parte aqui próximo da ponta Ela já tem um pouco de gordura em excesso A ponta, ela é muito gordurosa, mas é uma parte também muito nobre do ramon E tem a babilha, que é a parte mais magra, que é essa parte aqui a partir do patinho Quando a gente vai fazer o consumo caseiro, que vai demorar muito pra consumir o ramon Então a gente começa pela parte mais magra, porque essa tende a ressecar mais rápido do que a parte que tem gordura Mas aqui, no caso, a gente vai comer bastante, então eu vou abrir a parte da massa, que é a parte mais saborosa E eu quero provar a parte mais saborosa do ramon, porque eu não sou bobo Então, vamos lá galera, pra gente abrir, começar aqui Vocês em casa vão abrir do outro lado, tá? A gente vem da pata pra ponta, a gente vai encontrar esse primeiro caroço aqui Isso aqui é o nosso norte, é o nosso guia E aí, encontrou esse caroço, a gente vai contar dois dedos pra frente Pra fazer a primeira incisão, aqui o primeiro corte Aqui é couro, é uma parte mais durinha Você pode vir com a faca de serra, ou você pode vir com a ponta da faca E dar um leve golpe aqui E cortar pros dois lados Só fazer essa incisão, pronto Já marcamos aqui o primeiro corte E pode ir até o osso, tá galera? Não tem problema Foi até o osso, agora a gente vai tirar a primeira camada de gordura Aqui a gente tem que tomar cuidado O que eu gosto de fazer é vir com os dedos aqui, sentindo Se tem muita capa de gordura, se tem pouca A gente tá falando de um ramon serrano É um ramon com 18 meses de maturação Ele não tem tanta gordura, isso por conta da genética do suíno, tá? Então isso aqui ele tende a ser um pouquinho mais magro Então a gente vai sentindo E vai cortar aqui, ó Somente a gordura amarelada, tá? Vamos tirar o menos possível de carne Da nossa peça de ramon Ó, abri Tá vendo, ó Tirei essa camada de gordura Mas não tirei muita carne Foi só um pedacinho aqui, mas bem fininho Então isso aqui a gente vai reservar Porque isso aqui a gente vai guardar Quando a gente for parar de cortar Vai guardar a peça na geladeira Ou vai guardar na nossa dispensa Isso aqui vai servir como uma proteção pro nosso ramon E nessa parte lateral, galera Eu gosto de usar essa faquinha de tornear Que é mais fácil Ela me dá mais segurança na hora do trabalho Aqui é couro também Uma partezinha mais rígida Mas com essa faca Como ela tem essa lâmina contrária Fica mais fácil pra eu marcar E aí eu venho marcando somente com a pontinha da faca Se você não tiver muita segurança nessa hora do corte Coloca o dedo na frente, ó Que você limita até onde sua faca vai entrar E aí você vem aqui e faz o cortezinho, ó E aí só vem marcando, ó Pronto Marquei Agora eu venho com a minha faca De chefe normal E vou tirando esse couro aqui, ó E sempre tomando cuidado pra não tirar carne, ó Vocês vão ver aqui, ó É só uma camada fininha Aqui ainda não contou direito Só passo aqui pra marcar Pronto Pronto Guardo a gordura de novo Vou só fixar minha ramoneira Que ela tá meio solta aqui E aí vem limpando, ó Essa parte amarela tem que sair toda Essa parte amarelada tem que sair E muita gente fala Ah, vou pôr no feijão Agora a gordura branca Você pode utilizar pra outros preparos Eu gosto de utilizar na base das croquetas Na base de refogado Eu uso essa gordura branca do ramon Que ela fica sensacional Ela dá um gosto espetacular Pronto Pronto, fiz uma marcação na lateral Até onde a gente vai cortar mais ou menos Tá vendo que aqui eu peguei um pouquinho, ó Aqui tá com pouca gordura E aí saiu um pouquinho de carne Mas foi bem fininho E aí a gente tem que tomar cuidado Só pra não ter desperdício Vamos tirar toda essa parte amarelada Pronto, desse lado já tá limpinho Só vou dar uma ajeitadinha na gordura aqui Pra ficar bonito Agora a gente vai limpar do outro lado também Esse lado ele não tem gordura, tá? Esse lado aqui ele só tem uma espécie de parafino Que eles passam É como se fosse uma banha, ó Tá vendo? Isso aqui eles passam no momento da maturação Quando ele sai da câmera de maturação E entra pro secadeiro Isso aqui serve como uma proteção pro pernil Pra não deixar a carne oxidar Então a gente tem que tirar toda essa parte amarelada Dessa parte magra também Porque também tá oxidada Então a gente tem que tirar isso Pra não alterar o sabor do ramon Pra gente aproveitar ao máximo esse produto Eu gosto de marcar também Essa marcação é mais por uma questão estética, tá? Você pode vir com a faca e limpar sem marcar Mas eu acho que fica mais bonito Você fazer essa marcação Fica uma linha reta Fica bem legal Prontinho Acho que agora a gente consegue já iniciar o nosso corte Pronto, tá limpo desse lado Desse lado, ó Essas partes que entram aqui, ó Tem que tomar muito cuidado Você vai fazer um cortezinho Meio que um V Mas se ela tiver muito pra dentro da carne Deixa chegar até essa parte suja Pra gente limpar Pra não ficar um buraco na peça Essa aqui não tava entrando tanto, ó Dava pra gente limpar Agora vamos pra parte boa, né? A parte do corte Então aqui a gente já limpou a peça, ó Já tá limpinha desse lado Já tá limpo desse lado Isso aqui, galera Serve pra pata sem osso também, tá? Porque a gente também tem Ramon sem osso Vou mostrar pra vocês uma pata aqui É uma peça sem osso Que é da mesma marca Da Espanha, ó A gente tem essa peça sem osso Que é o que é mais comum A gente encontrar no mercado Você encontra em padaria Todas aquelas peças que estão sendo cortadas Espanholas Que muitas vezes são chamadas de parma Na verdade é um presunto serrano Que é o mesmo produto É o mesmo processo A única coisa que diferencia É a desossa depois de pronto Ele passa por uma desossa Eles prensam E aí a gente consegue fatiar isso na máquina Só que o produto na faca Ele sofre menos alteração Ele sofre menos oscilação em temperatura Ele é menos manuseado Então você tem menos oxidação Nesse produto do que nesse Por isso que muitas vezes Você sente um pouco de diferença no sabor Esse aqui a gente acabou de abrir Então ele saiu do secadeiro E a gente abriu a peça aqui Essa ela já foi manipulada Ela já passou por desossa Ela já passou por prensa Então você perde um pouco de características organolépticas Que é aroma, textura, sabor Enfim Por conta da manipulação do produto Mas ambos é a mesma coisa Vou deixar esse aqui reservado Depois eu tiro uma fatia para vocês verem Do produto sem osso Agora a gente vai começar o corte Vou colocar uma luvinha aqui Porque agora a gente vai começar a comer Acabamos de abrir a peça É fundamental que a peça do Ramon O plano de corte esteja o mais plano possível E niveladinho Então o que a gente faz para a gente ter Um melhor aproveitamento da peça A gente usa a nossa faca como um guia Então a gente vai colocar a faca aqui em cima Sem roubar para nenhum lado Vai apoiar a faca aqui E vai trabalhar somente a parte mais alta do Ramon Lembrando que a gente tem que deixar esse plano Então a gente tem que nivelar com a parte mais baixa Então a gente coloca a faca aqui A gente já consegue identificar que essa parte é a mais alta do Ramon E é onde a gente tem que nivelar com a parte mais baixa Então a gente vai trabalhar só essa parte aqui por enquanto Até a gente conseguir esse nivelamento E a faca serve como um guia para os dois lados também Não pode pender a faca É muito natural das pessoas colocar Quando vai cortar o Ramon pela primeira vez Colocar força E a sua força sempre pende para o lado da sua mão Então a faca começa a pender E você começa a ter o Ramon caindo Então a gente sempre Até você pegar familiaridade com o presunto A gente usa a faca como um guia E a gente já está identificando que a pata está aqui e aqui Então a gente começa o corte aqui Então vai cortando As fatias também A gente está acostumado com aquelas fatias cortadas na máquina grande E é importante tirar fatias pequenas, tá? Isso eu vou explicar para vocês depois Mas ó Eu fiz o corte Eu consigo identificar aqui no meu plano de corte Onde eu iniciei e onde eu finalizei Porque a faca deixa uma marca Sim Então para a gente conseguir nivelar A gente não pode voltar aqui e cortar do mesmo lugar A gente tem que vir com o corte onde acabou a fatia anterior Então se acabou aqui A gente começa aqui E vai cortando Vamos supor que quebrou a fatia aqui na pontinha Faltou só um pouquinho para eu finalizar a peça Eu volto? Não, eu tenho que terminar Tira só o pedacinho Tira só esse pedacinho É importante Não se incomoda com o tamanho da fatia O importante é sair fino E ter um equilíbrio de gordura e carne Isso é muito importante Sempre tem que conter gordura na sua fatia de ramon O importante é sempre estar vendo a faca através da fatia Para ser bem fininho Para ser mais fino possível E vem cortando O movimento do corte Isso é importante também As pessoas costumam serrar Só que quando você serra Vou serrar aqui uma fatia para vocês verem Olha o tanto de degrauzinho que se forma Se a gente serra Aí na próxima fatia que vem A gente vai tirar fininha Olha o que vai acontecer quando chega na serra Ela vai quebrando Ela quebra Então o que a gente tem que fazer? Fazer um movimento de igual tirar filé de casa Sabe quando vai tirar aquele filézinho de bife? Que a gente só corta na hora que puxa a faca É a mesma coisa Então quando entrou com a faca A gente puxa Vem cortando Na hora de subir A gente desencosta do corte E sobe com ela livre E aí na descida Corta mais um pouco Na hora de subir Sobe com ela livre Corta mais um pouco E esse é o movimento que a gente vai fazer Sempre na subida A gente sobe com a faca sem peso Sobe com a faca livre É quando eu estou cortando Parece que eu estou serrando Mas se você olhar bem aqui Você vai ver que eu só dou Leves toquinhos Mas na hora de subir Eu subo com a faca livre Porque aí eu não tenho aquelas marcações Na fatia Fica retinho Isso é importante para a gente tirar a fatia Outra coisa Está vendo que eu trabalhei aqui Agora vou colocar a faca Olha que legal Aqui já está mais alto que aqui Então a gente trabalha a parte mais alta Para sempre deixar a peça nivelada Certo? E aí? Muito interessante Bela escola, Moren? Bela escola Boa aula A Mari agora vai cortar Vou explicar só o lance da fatia para vocês Antes da Mari começar a cortar O porquê das fatias pequenas Pequenas não é o tamanho padrão Na verdade o tamanho padrão que eles pedem Que eles falam lá Nos cortadores espanhóis São mais ou menos dois dedos de espessura Uma fatia desse tamanho Por quê? Quando eu pego uma fatia desse tamanho Eu consigo colocar ela inteira na boca E ela cobre minha língua como um todo E aí a gente tem equilíbrio de gordura e carne Se eu corto uma fatia grande Vou tentar tirar uma fatia zona aqui para vocês Para vocês entenderem o que eu estou falando Vamos supor que essa fatia da máquina aqui Tirei uma fatia zona Quando eu mordo Isso aqui eu não vou colocar Vou fingir que eu sou educado Eu não vou colocar isso aqui inteiro na mão E aí a gente vai morder Quando a gente morde e puxa Ela sempre vai romper onde tem filtração de gordura E aí vamos tirar um exemplo dessa fatia que eu tirei Esse lado ficou extremamente gordo E esse lado ficou extremamente magro A gente acabou com todo o tempo de maturação do presunto Tudo que o produtor lá O cara que criou o suíno Queria te entregar de sabor A gente acabou com isso cortando errado Porque esse lado está com excesso de gordura Você não vai sentir o sabor Que eles pensaram em te entregar Então sempre tem que ter um equilíbrio Entre carne e gordura no ramon Para você conseguir A gordura tem um papel De proteger suas papilas gustativas Da recepção de sal Então quando você coloca uma fatia com gordura na boca Essa gordura cria uma película na sua língua Que não deixa você receber informações de sal E é por isso que você sente um ramon menos salgado Muita gente come um presunto magro E fala Esse ramon é salgado O outro não é salgado Ramon sempre tem a mesma quantidade de sal Eles são mergulhados no sal O que diferencia de um ramon salgado Para um ramon menos salgado Na percepção É a gordura Porque a gordura tem esse papel De untar a sua língua E você recebe menos informação de sal Quem não tem gordura Você só recebe informação de sal Agora vou com a mãe Deixa eu pegar a mão Deixou Gente vocês tem uma mestre cozinheira Agora vocês vão ter uma mestre ramoneira daqui a pouco Primeiro você vai pegar Tem um jeito correto de pegar na faca É um jeito técnico Mas no começo pega na faca Do jeito que você se sentir mais confortável Mas o modo correto de pegar na faca Para cortar o ramon Você está vendo Você apoia o dedo aqui E segura e corta Você vai apoiar a mão aqui E vai trabalhar Está vendo Somente essa parte do braço Do antebraço Aqui Você trabalha com o ombro descansado Se eu pego com a faca assim Que muita gente faz Eu vou ter que cortar Eu trabalho Meu ombro inteiro Já dói Tem gente que faz assim Também está errado Só que aqui a gente tem um tendão Que leva até a cabeça E você começa a ter dor de cabeça No final do dia Se você cortar muito o ramon Então o jeito correto É dessa forma Mas Eu sou da cozinha também Eu sei que É normal a gente pinçar aqui E abraçar a faca Mas se sente É Nesse início Vou tentar o jeito que você me ensinou Nesse início Tenta pegar do jeito mais confortável Onde a gente vai trabalhar a faca Somente esses 30% da faca Essa parte da ponta A gente quase não usa Quanto mais próximo da sua mão Mais controle Você tem Então a gente vai trabalhar Só essa partezinha da faca Aqui Para conseguir cortar o ramon Aí você vai fazer A primeira incisão Com corte rápido E depois Isso E aí aqui É como o regulador Da máquina de frios Se você tende Baixar a faca Ela tende a entrar E sair uma fatia mais grossa Então você vai entrar aqui Com o primeiro corte Entrou Descansa a faca inteira No ramon E vem só Trabalhando o fio da faca Sem fazer força Não estou fazendo força É quando eu não abraço a faca A faca fica bamba E acaba criando Dentinho no ramon Então eu fixo a faca Na minha mão Para ela não balançar Mas eu não boto força Na peça Para conseguir tirar Pronto Agora É Mario Não é só laminho não Amor Gente mas eu não fiz Um porcinho neve Só foi um pedaço Só foi um pedaço Vai lá Essa mão aqui Para ela não ficar solta Para ela não ficar boba Tenta colocá-la sempre acima Da lamina da faca Lá em cima Isso Pode trabalhar com ela Isso Aqui você vai pegar no braço Então faz o seguinte Pega aqui embaixo Isso Para a faca não escapar E onde eu vou saber Que eu vou cortar Aqui onde está mais alto Isso Aqui está mais alto A gente mudou a posição da peça Você viu Então essa parte aqui Se tornou a mais alta Então pode começar Do início ali Não tem problema Vai lá Vamos lá gente Ó Ixi Estou pegando o fio demais Né Não Pode ir Pode ir Pode ir Aí ó Agora vai mantendo esse fio Isso Eu estou Cerrando Não estou? Um pouquinho Vai para lá Vai lá Gente ainda bem Que não vai ser a Mari Que vai cortar o ramon de vocês Aí ó Eu vou ter que fazer O curso do Diego Ó Será que essa faca Não está meio cegueta Não Não está não É a Mari mesmo Vamos lá Mari É a cegueta Mari Vou tentar mais uma vez Coloca Isso aí Pode ir Pode ir Pode ir Eu estou mastigando Estou sentindo Mas é porque você está com medo De cortar errado Se você perder o medo Você vai Aí ó Espera aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá mais ou menos Já está melhorando A última agora Gente Bem Quem vai ganhar a peça Para testar É Vai ter que filmar E vai dar para a gente Mas é legal isso Da Mari cortando Que vocês Quem ganhar a peça Vai ver que Vai sentir um pouco De dificuldade Vai Mas o importante Galera É você pegar isso aqui Comer e gostar Não se Não fica Apegado A tirar fininho Cara É a primeira peça Que você vai cortar Quem ganhar a peça Que se não for a primeira Mesmo assim Cara Cortou Dá para comer Esse aqui eu cortei Vou comer também Está sensacional Era o que você queria fazer Né amor Quer que eu faça um pratinho Para vocês Para a gente comer Fechou Vou fazer um pratinho Mari Conta para a gente O que você acha A pessoa que vai ganhar Vai ser fácil fazer Ou vai ter que se dedicar Não Assim Vai ter dificuldade Mas vai conseguir comer Gente Isso aqui a gente consegue De um fino Grosso Só vai conseguir comer Mas quem quiser comer De verdade Vai ter que vir fazer O curso Vai ter que fazer O curso Vamos fazer o seguinte Para ficar melhor Esse sorteio Eu tenho um curso online Quem ganhar a peça Eu disponibilizo um curso online Para a pessoa que ganha Pronto Nossa Olha isso Aí ó Gente Fechou Que presentão Diego Obrigado De nada Que é isso Então quem ganhar Já vai ganhar o acesso online Já ganhou o acesso Ao curso online Pronto E lá no curso Eu falo Desde aproveitamento De ponta Que vai sobrar Bastante coisa De ponta História do rabon Como é feito E a parte do corte Então tem um conteúdo Bem legal lá Para vocês E aqui eu vou fazer Um pratinho Para a gente Para a gente comer Demora um pouquinho E vocês vão acompanhando Olha o prato Que o Diego Está preparando Gente Eu sei Que vocês Queriam Estar aqui Provando Essa delícia Mas A Mari Vai provar E falar Para vocês Como é que está Diego Já virou Diego Está vendo Já estou Íntimo Boa Diego Me fala uma coisa Claro Quanto custa Uma peça Dessa Que você vende Aqui no Emporio Pata Negra Essa peça Que eu estou cortando Em torno de R$1.390 a pata Sem o suporte Sem nada Só a pata Só a peça Só a peça R$1.390 E o seu curso Que você acabou De dar de presente Pessoal R$490 o curso Pessoal Vocês vão receber Uma peça Da Espanha Desse Ramon Maravilhoso Vocês vão receber O curso online Do Diego Mais uma faca Ramoneira E um suporte De madeira Para vocês Começarem a brincar Mari São mais de R$2.000 De presente Aqui no Maravilhas da Mari O que você fala É um presentão Gente Tem que participar Quem não ainda Não está participando Tem no feed Tudo As regrinhas Para participar Desse sorteio Maravilhoso Então não percam Porque é Apresentar Suaço E o pai está presente Quem não participar Eu quero participar Eu vou participar também Eu queria participar também Mas eu já vou bem Vou deixar meu comentário lá Exatamente Olha isso Gente Olha isso É aqui a gente vai fazendo Um pratinho Esse aqui é um prato Que geralmente Eles fazem na Espanha Que é um prato Meio em aspiral E a gente vai Olha isso aqui Olha E está vendo Que a gente está Deixando a peça Sempre o mais nivelado Possível E aí Eu estou trabalhando Esse bico Porque ele está Um pouquinho mais alto Do que o restante Da peça Então a gente vai Trabalhando ele aqui E eu começo a segunda Rodada Gente olha como ficou Esse prato Fantástico Olha Diego Você Arrasou Obrigada Essa é uma técnica usada A técnica de aspiral Que eles fazem Tem outras técnicas De empratada Também para Ramon Mas essa é mais usada E aí aqui deve ter Em torno de uns 100 gramas de Ramon Restaurantes Enfim Para servir Nesse formato Acho que fica bem interessante Dá um aspecto Bem legal para o Ramon Dá vontade de comer Sim, sim Come com os olhos Primeiro E depois Lógico O sabor É incrível Agora Acho que a parte Do fatiado É É isso Não tem muito segredo A gente tem bastante Vídeos também No nosso canal Lá nos nossos Reels A gente sempre posta Conteúdo sobre Ramon Mas eu acho que a parte Do corte é isso Agora eu acho que É importante a gente Mostrar também Como armazena A peça Sim Porque quem ganhar O Ramon Não vai consumir Em um dia Ou se vai também Não tem problema Maravilha Mas tem que ser Uma festona Né Diego Exato Mas Para a gente armazenar É bem simples Eu vou mostrar para vocês Agora É só pegar a gordura Que a gente retirou No início Colocar ela de volta E embalar no plástico Filmo E eu vou mostrar Isso para vocês agora Vamos lá O plástico está aqui A gordura Eu fui guardando Tudo aqui no bowl Isso é importante também Eu sempre coloco Num bowlzinho Porque está vendo Que às vezes Sobram uns vestígios De carne E Ramon Não dá para desperdiçar Então eu vou Pega esse bowl Depois e vou Cortando os pedacinhos Que sobra Para eu fazer croqueta Para eu fazer Eu sempre faço Uma massa E boto Como se fosse Fazer um carbonara Só que em vez Do guanciale Eu uso Ramon Fica bem bom também Eu vou pegar aquela gordura Eu vou pegar aquela gordura mais espessa Cubro minha peça Onde está exposta a carne E agora Vem com o plástico filme E só cobrir a pata Diego, eu tinha visto já Mais ou menos como cobria Eu sempre achei Que era necessário cobrir tudo Inclusive essa lateral branca Não é lateral branca não Por que eu coloco a gordura Em cima Porque o Ramon Ele é um produto vivo Ele está sempre Em mudança Em evolução Enfim Então aqui ele tende A desidratar Essa gordura aqui em cima Certo para que o presunto Não fique seco Então isso aqui Ajuda A carne do Ramon A hidratar Como aqui tem gordura Essa gordura aqui Já vai fazer Essa hidratação Da carne Não tem problema Muita gente fala Do pano úmido Que eles usam lá na Espanha O pano úmido Você pode usar Mas o pano úmido Você vai colocar aqui E vai Se você tiver um uso Constante da peça Não dá para você Colocar o pano úmido Aqui e deixar Uma semana esse pano Primeiro O pano úmido Vai começar A absorver A gordura do Ramon E vai trazer muito incerto Para pousar Ali naquele paninho Porque vai criando Um mau cheiro Vai criando O cheiro do Ramon Aquele cheiro ranço Vai trazer mosca Não tem jeito E a mosquinha Pousar uma larva ali Vai acabar Com a sua pata de Ramon Então o jeito ideal Para guardar É dessa forma Aqui você protege De insetos Não pousa nada em cima E a gordura Está aqui protegendo Aí é só você Deixar em lugar Fresco e arejado Não pode deixar na cozinha Porque toda hora Você liga forno Eleva a temperatura Sempre que eleva a temperatura Ele desidrata mais rápido Temperatura ideal do consumo 25 graus Se você guardar na geladeira Isso aqui é ideal Deixar em geladeira Mas geladeira não tem Uma desse tamanho Não tem problema Deixa em lugar De clima de dispensa Que eu falo Mas se deixar na geladeira Tira da geladeira Pelo menos Umas duas horas Antes do consumo Para ele entrar Na temperatura de 25 graus Que aí A gordura fica mais fluida Fica mais agradável O sabor em boca Se você come ele muito gelado Você camufla Todos os aromas Esses sabores do presunto Por isso é que aquela cartelinha Que a gente compra no supermercado Sempre que for consumir Deixa 40 minutos fora da geladeira Para ela entrar nessa temperatura ambiente Se você come ele gelado A única coisa que você vai sentir É sal E é por isso que muitas vezes A gente não gosta Do presunto Que a gente compra no supermercado Mas a gente está consumindo De forma errada Então deixa ele entrar Em temperatura ambiente Para você começar A consumir o presunto Isso serve para a pata também E aí Mari Sabia dessa Que você tinha que tirar O presunto ao tempo Não sabia Não sabia mesmo E aqui E mesmo assim A gente não conhece Você come sempre com soja Sim, exatamente São dicas E aqui Mari Eu vou fazer uma experiência Com você Posso? Pode Deixando o dedo Da minha esposa Onde está Você pode Pelo amor de Deus Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar umas fatias Da peça na máquina E a gente vai provar O mesmo Ramon Desossado e cortado na máquina E o mesmo Ramon Cortado na faca E aí você vai provar E você vai me dizer Qual que você gostou mais E pode ser sincero Tá? Então eu vou cortar um pouquinho Na máquina aqui agora Vamos lá A arte agora Agora é mais fácil Agora é só ligar a tomadinha aqui E mandar ver Bem fininho também Vou colocar aqui na tábua Ó galera Aqui ó A gente tem o Ramon Cerrame 18 meses Desossado Já foi desossado Lá na Espanha E aí já chegou pra gente Desossado no vácuo E esse aqui É o mesmo presunto Porém A gente abriu ele agora Vocês acompanharam aí Então a Mari vai começar A provar E vai sentir um pouco De diferença do sabor Mesmo sendo o mesmo Tipo de presunto Vindo da mesma empresa Tem essa diferença Por conta da oxidação Então Mari Começa por esse Sente o aroma Tudo Textura E depois muda Para o cortado na faca Vamos lá Você também vai comer Vou Vou acompanhar você aqui Então vamos lá Também é muito bom Tá cortado fininho também Isso ajuda Bem gostoso Vida boa que você tem Mari Provar comida Que coisa chata Isso aí É tão infiníssimo E quando a gente corta Ele bem fininho Ele desmancha na boca Nossa Fica aquela coisa Meu Parece que agarra Assim a sua boca E ó Agora a gente vai pra esse Aí vou tirar Essa fatia grandona aqui E a gente vai Nas fatiazinhas Tenta pegar Que tem gordura Aqui ó Pode desmanchar o prato Que dó Gente Prato bonito Olha a diferença de sabor É impressionante Muito Eu gosto mais desse Eu também Era o que você esperava Que ela falaria Né É porque esse Ele tem menos oxidação Então ele é menos ácido Ele tem até um Lembra um pouco de grama Assim na boca Ele tem um Umas notas herbáceas Fresco Exato Nossa gente É que esse não oxida Olha a oportunidade Que vocês vão ter De comer Né Esse ramon aqui Quem ganhar Né Aí o presente Gente Fantástico Esse é muito bom também Muito bom Quem não provou esse Esse aqui É nota 10 Mas quem provou o fresco Entendi Lembrando que a gente Tá falando aqui De um presunto De qualidade alta É um presunto Da Espanha Com 18 meses De maturação Então não é um presunto Que você encontra Em todos os Os mercados Assim Existem outras marcas É porque Tem muitas marcas Hoje no Brasil Quando se fala de ramon Que tem uma qualidade Inferior É menos tempo De maturação Uma maturação Mais acelerada Os produtos da Espanha Eles respeitam O processo Então eles respeitam O tempo de cura O ramon É como se fosse Uma fruta no pé Quando a gente vai Numa macieira Ela tem um monte De maçã verde E umas maçãs Já maduras Para consumo O ramon é a mesma coisa Ele vai no secadeiro Vai recolhendo O que está maduro Para consumo E respeita os outros O que acontece Hoje no Brasil É que tem muitas marcas Que perdeu essa essência Vem com um presunto Menos curado Que quer vender rápido Que quer vender rápido Aí o apelo Sempre é preço Aqui a gente está falando De um presunto Grande reserva De um presunto Considerado premium Então por isso Que você tem Essa nota mais adocicada Você tem equilíbrio de sal Se você pega um presunto Muito salgado Mais magrinho Você não vai sentir Essas notas Por isso que A gente até Está fazendo a parceria Com a Espanha Porque é um presunto Que a gente acredita E um presunto Que tem qualidade Então esse é o diferencial E é por isso Que a gente consegue comer Toneladas Nossa senhora Vem comer também Esse resto de dia Vai ser muito triste Aqui no Empório Patamegra Vocês querem conhecer O Empório Fala o endereço Diego Por favor Fica na rua Bom Pastor 1644 No bairro do Ipiranga Bem próximo ao museu Aqui do Ipiranga Então alguns quarteirões Acima E pode vir A gente sempre tem peças Aberta aqui Para vocês degustarem Inclusive o Iber Patanedo Então vale a visita Vale sim Vocês vendem a granel Aqui também né Não vende sua peça fechada Se quiser fatiar A gente vende A partir de 40 gramas A gente vende 40 gramas Porque é o limite da balança Menos 15 Ela não pesa Mas a gente vende a granel sim Com certeza Então quem está aí Em São Paulo Passeando Quem mora né Pode vir Que vai ó Se surpreender Faz a inscrição rapidinho lá Que ainda dá tempo De ganhar um sorteio Não é isso amor? Exatamente Mas quem não ganhar Vem aqui Não importa Vai ter esse aqui Maravilhoso Que agora está valendo A peça de Ramon E o curso do Diegão Ó Nossa A peça de Ramon aqui vale O curso é o maior mesmo O Diego engana bem né gente Obrigado viu Obrigado gente Obrigado aí pela audiência Obrigado por ter assistido E espero vocês aqui Por uma degustação de Ramon Cortado na faca Pra gente fazer essa experiência Tudo que vocês assistiram Aqui na loja Daqui a quanto tempo Nós temos tapas aqui Se a pessoa quiser Se Deus quiser Aqui uns 40 dias O nosso bar de tapas Está inaugurando E aí vocês vão ter Outras possibilidades E a gente vai fazer Um cardápio repleto De receitas usando o Ramon É Espanha e São Paulo É Espanha e São Paulo É isso aí Exatamente Obrigada viu Todo mundo que nos acompanhou Obrigada pela aula De hoje E oportunidade Porque foi aula pra mim também né Maravilhoso Obrigada gente Beijo pessoal Vou deixar vocês com água na boca Hoje hein Olha Música 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 Legenda Adriana Zanotto